Queria que o senhor falasse um pouco do professor Antônio Cândido. Tive bons professores, igual ao Cândido, não conheci nenhum aqui no Brasil. Antônio Cândido era o que se chamaria de mestre de pensamento, de toda uma geração, não tanto da sociologia. O mestre meu foi o Florestan, foi o Antônio Cândido, mas em matéria de literatura, sem dúvida alguma, foi o Antônio Cândido. E também intelectual público, também sempre tomou posição, tomou partido, eu posso não concordar aqui ou ali com ele, nós somos amigos até hoje, eu espero visitá-lo para levar esse livro até ele, mas é um, realmente, é um modelo de professor. E uma coisa que eu mencionei de passagem aqui, eu nunca dei aula fazendo pregação. O professor não tem o direito de abusar do aluno e ficar colocando valores próprios dele na cabeça do aluno, sem que o aluno tenha capacidade de entender o processo. Tem que ensinar o processo, tem que ser objetivo, tem que mostrar o que as coisas como são. Não tem que fazer ideologia, não tem que inculcar. Isso não é a tarefa do professor, é a tarefa do político.